O que é o cara que me periga? Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Eu não posso perceber Que a sorte escolheu você E você cedo nem nota Quando tudo vai invernada Quando o dia é madrugada Você gastou sua cota Eu não posso continuar te ajudando Esse caminho não há outro Quando você passa Eu não queria insistir Mas o caminho só existe Quando você passa Quando muito ainda é pouco Você quer divertir e louco No show, sim, não no show Mas quando sempre é sempre lugar Não tô ao lado ainda muito mais longe Do que em qualquer lugar Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Como você não quis Eu não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Eu não quis Eu não quis